Assim como visitamos a Praça Doutor Antônio Agostinho Neto e muitos outros pontos da cidade do Ambo, também entendemos partilhar convosco a casa do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que foi um político guerrilheiro, angolano e líder da UNITA durante mais de 30 anos. Durante a luta pela independência e a guerra civil teve, em diferentes fases, o apoio dos governos dos Estados Unidos, da América, da República Popular da China, do regime do apartheid da África do Sul, de Israel e de vários líderes africanos. Savimbi passou grande parte de sua vida a lutar primeiro contra a ocupação colonial portuguesa e depois da independência de Angola contra o governo angolano que era apoiado, em termos militares e outros, pela então União Soviética e Cuba. Jonas Malheiro Savimbi, cuja morte aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2002, no leste do país, levaria pouco mais de um mês depois ao fim da guerra civil. Esta é a Casa Branca, onde reside o Jonas Savimbi no Ambo, residência que ficou destruída durante os 55 dias consecutivos de bombardeamentos das tropas governamentais em finais de 2001. Hoje, a casa do líder histórico da UNITA, morto em combate em 22 de fevereiro de 2002, não é mais do que um ícone da guerra civil angolana em que a União Nacional para a Libertação Total de Angola pretende manter como memória de um conflito cujo fim culminou na morte do doutor Savimbi. Eu quero garantir a todos que me escutam aqui neste momento, todas as vezes que outros partidos opostos à UNITA quiseram falar do tribalismo, estavam a pensar em nós. Todas as vezes que quiseram falar do racismo, estavam a pensar em nós. Mas... A definição do cidadão angolano, que a própria Constituição do MPLA tem, foi escrita por mim e entregue pelo nosso secretário do negócio estrangeiro, de Tony da Costa ao doutor Mário Soares, em 75, no Alvor. Não definia o angolano como mulato, como branco, como preto. Definia o angolano como aquele que ama Angola e luta por Angola. Se chamo-me de Arlindo Mangango e sou militante do Partido Político UNITA. Como todos sabem, o vídeo retrata sobre a história da residência do nosso presidente fundador, o Velho Jonas, e fui convidado pelo Engleca para tecer algumas palavras sobre o mesmo assunto, dizer que esta casa é do nosso presidente fundador, conforme o vídeo já retratou, e a mesma é construção sul-africana, construção essa que, num percurso histórico, não conseguimos detalhar como é que foi feita, mas que foi nos princípios dos anos 90 que se tornou propriedade privada do nosso presidente fundador. esta propriedade no princípio, conforme já dizíamos, nos anos 90, mas também a mesma foi destruída nos meados dos anos 90. Ou seja, na fase de campanha eleitoral de 92, o Velho Jonas antes adquiriu a casa por parte dos antigos proprietários, passou a ser tutela privada dela, mas pouco tempo depois agudizaram-se as questões de conflito interno que o país vivia na altura, e, posteriormente, a mesma, depois da retirada do Partido Político Unita, como sabem todos, da cidade de Uambo, isso depois do fracasso das eleições de 92, os migues de quem governava naquela altura e continua a governar até hoje, destruíram a casa e tornando-a nesse escombro que é, até hoje, enquanto Partido Político, nós, de facto, temos uma visão para a residência, mas é preciso que toda a sociedade entenda que mais do que patrimônio do nosso partido é, em primeira instância, patrimônio familiar. Ok. Vamos nos fixar na questão do patrimônio familiar, porque eu lembro-me que antes o espaço era ocupado pelo comitê, e eu acho que agora o comitê adquiriu um outro espaço, mas isso deve ser, por ser uma propriedade mesmo privada do doutor Savimbi, porque o pessoal lá precisa também entender essa questão. Nós, antes, estávamos a falar sobre essa casa histórica e pela figura emblemática do dono da casa. Eu acho que vocês, enquanto partido, e sabes que nós nos conhecemos já há algum tempo, nunca tivemos receio em falar dessas questões, enquanto partido, acredito que tenham algum projeto relativamente a essa estrutura, porque, bom, a história não pode ser apagada assim, estás a ver? Não se pode ser apagada assim. Eu acho que... O pessoal, não é que vai, que está a assistir nesse preciso momento, gostava de perceber, não é? Para quanto tempo, o que é que no futuro isso será pronto, estás a ver? Ou os filhos do antigo presidente do vosso partido vão, de facto, erguer? Vai ser sempre a propriedade privada? Ou vai ser... Muito obrigado e percebi as questões todas. Mas nós queremos reiterar que durante o período de conflito que o nosso país viveu, a UNITA como partido político adquiriu bens do partido. E o Velho Jonas, como presidente do partido político, adquiriu bens que pertencem exclusivamente a ele. Isso é para dizer o quê? É para dizer que de tanta coisa que foi adquirida enquanto partido político, está em nome do partido político. E as coisas que foram adquiridas em nome pessoal, estão, de facto, em nome pessoal dele. É o caso desta residência. Essa residência é uma das coisas que o Velho Jonas adquiriu através do seu nome pessoal. E antes de ser patrimônio do partido, nós, como partido, dizias que estávamos aqui enquanto comitê. E, de facto, o nosso comitê fica bem ao lado desta residência, porque funcionamos aqui durante um tempo. Mas é para fazer compreender a sociedade, mesmo que tivemos que adquirir um espaço próprio. Por quê? Porque esta residência onde estamos e o que estamos a falar hoje é uma residência mais do que patrimônio do partido, é um patrimônio familiar. Quanto à questão dos projetos, enquanto partido político, nós não podemos ter projeto em heranças familiares. Mas temos acompanhado, a família tem alguma visão, tem vários projetos. E o último contato que tive com um dos filhos do presidente fundador dizia-nos que, num curto ou longo prazo, deviam começar as obras de reabilitação da mesma. E, visto que, para reabilitar esta casa, não é pouco custo financeiro. exige um custo um bocadinho elevado, mas as informações que tínhamos é que havia uma visão de transformar isso num museu. Agora, o que estava em estudo é que foco seria esse museu? Porque os museus têm a sua existência, as suas matrizes. Vai ser um museu do partido? Vai ser um museu aberto ao público? O que é que vai retratar? Entendemos que são as questões que a família está a estudar, mas que há uma visão, há em transformar isso em museu. Existe. Mas, queremos crer que, tanto como partido político, como a família, estamos atrás das possíveis condições, para que tão logo haja. Então, podemos reabrir, podemos recolocar a casa, aproximadamente as condições encontradas antes de ser destruída. Era uma casa, naquela altura, de topo de gama, e queremos crer que não será fácil a reabilitação e a recolocação, ela daqueles moldes em que estava antes de ser destruída. Ok. Sim, sim. Bom, acreditamos que era o que nós já pensávamos, não é sobre... não se pode deixar abandonado uma estrutura dessa. Mesmo destruída, ainda as marcas de que era uma estrutura topo de gama são visíveis. E a nossa pretensão, nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas investigadoras, é que se transforme num museu, não é de história. Não importa se for a história do partido ou a história do presidente, eu acho que as histórias precisam ser contadas e nesse prisma todos os angolanos saem a ganhar. Saem a ganhar. Nós, de facto, agradecemos, primeiro, a iniciativa e continuem assim. E, segundo, agradecemos a coragem. Não é na nossa faixa etária, não é comum ver jovens com a capacidade de procurar saber mais. e, quando esta busca de conhecimento vem principalmente em aspectos que marcaram a nossa cidade, nós louvamos e agradecemos. E os nossos agradecimentos são extensivos porque também a vossa busca, a vossa preocupação de querer saber sempre mais vos trouxe ao nosso partido político. Por enquanto, nos procuraram para falar sobre a casa de religiões e queremos crer que num futuro próximo poderão nos procurar para tentar outros assuntos. Muito obrigado. Com certeza. Com certeza que... Olá. Você que é seguidor do vlog do Primaca, não é? Se ainda não é, você faz a sua subscrição, aperta aí no sininho e mete um gosto. Nós vamos estar a acompanhar porque, afinal de contas, há projetos. Há projetos sobre essa estrutura, tal como o meu amigo Arnindo disse, não é? Quem sabe no futuro nós vamos procurar para outras coisas. Nós por hoje estamos muito mais interessados com a história dessa magnífica casa e você continue a assistir. Legenda Adriana Zanotto